Bom dia, na edição de hoje mais uma história triste de uma vida interrompida pela imprudência e irresponsabilidade. Será enterrado daqui a pouquinho o professor de história Mauro Celso Azevedo Guimarães de 44 anos. Ele foi atingido pela bobina de uma carreta que se soltou em Vila Velha. A carga estava amarrada com plástico e a polícia confirma a irregularidade. Quem está no velório do professor e acompanha toda a dor da família e de amigos é a repórter Tainá Lopes. Bom dia, Tainá, é com você. Bom dia, Jorge. Bom dia, Ingrid. A você que nos acompanha aqui no Tribuna Notícias 1ª edição, a gente está em frente à igreja, onde acontece o velório do professor. Como vocês podem ver, tem bastante gente aqui do lado de fora, muita gente lá dentro. O Mauro era realmente um homem muito querido, né? Pela quantidade de pessoas que a gente vê aqui, a emoção dessas pessoas, como elas estão tendo que lidar com a dor da saudade, da falta que o Mauro vai fazer na vida delas. E é muita gente que está aqui hoje, prestando essa última homenagem, vindo ver esse amigo, uma morte inesperada. Mais ou menos nesse horário, ontem, ele perdia a vida, como vocês disseram, por conta da imprudência. A gente está aqui em frente ao velório, mas quem acompanhou toda essa movimentação no início do dia foi o repórter Felipe Chicarino e o cinegrafista Bruno Passos. E a gente acompanha essa reportagem. Vamos ouvir. Tema da aula de hoje, como aprender a lidar com a dor e com a saudade. É, poderia, né? Ter feito isso pra gente, mas infelizmente eu acho que não deu tempo. Estas duas moças são alunas do EJA e tiveram aula de história com o professor Mauro há três dias. Era um ótimo professor, né? Alegre, feliz, né? Sempre com sorriso no rosto, né? Então, ele era brincalhão, tratava todo mundo super bem, né? Era um professor exemplar. Professor de história, muito extrovertido, gente boa, gente, né? Igual aconteceu esse acidente com ele, a gente vai ficar muito sentida, né? Pela falta dele. Quando a gente retornar à escola, né? Sala de aula, né? A gente vai estar sentindo mesmo falta. Então, foi uma pessoa excelente, entende? Bom professor, bom amigo. A história de Mauro foi abreviada de uma forma estranha. Triste. Uma bobina que despencou de uma carreta o atingiu e ele morreu na hora. O pai, seu Maurício, o esperava para o almoço. Esperando para almoçar, como fazia, com o senhor Amei, todos os dias. Tomava café cedo e ia ao trabalho, 10h30, 11h, ele viria para o almoço. É o que acontecia todo dia. E nesse dia, a única coisa que nós recebemos é a notícia que houve um acidente com ele. Até então, eu não sabia que tipo de acidente. Mas depois, na televisão, foi mostrando que a gente aí passou a saber realmente o que tinha acontecido. É um momento, é um choque muito grande. Para quem havia acabado de tomar um café em casa, bater papo com a família, descer, pegar um veículo e ir trabalhar. Trabalhou o primeiro horário e depois voltou e aconteceu isso. O Mauro é um típico professor brasileiro, aquele que precisa lecionar em vários lugares para ter um salário digno no começo do mês. Ele lecionava em escolas de Vila Velha e Cariaci. E quando eu disse que ele é um típico professor brasileiro, é porque Mauro vai continuar vivo na memória de alunos, amigos e familiares. O velório de Mauro é realizado nesta igreja evangélica de Alecrim em Vila Velha. Os cartazes produzidos pelos alunos e colocados na região reproduzem a dor à verdade. Mas também reforçam a fala do seu Maurílio, de como o companheirismo do filho vai fazer falta. É o companheirismo dele, né? O companheirismo dele porque ele nunca nos abandonou. Ele estava sempre com a gente. Se nós mudássemos para a Colatina, ele iria também. Ele era um filho presente. Assim como a Maria e a Sueli, Ketley também teve aula com o Mauro há três dias. Uma das discussões não foi sobre história, mas sobre medo. Ele falou bem assim que ele tinha medo de andar de moto, que ele não andava de jeito nenhum. que não andava nem de uma esquina para a outra, que ele não andava de jeito nenhum, que ele tinha medo. Aí do nada ele falou bem assim que o negócio soltar e isso aqui dele bater. E tipo, foi do jeitinho que ele falou com nós, aconteceu. Aí ele falou bem assim, essa daqui vai ser a última aula minha com vocês. E ele falou com nós. Bem assim. Antes de acabar a aula ele falou isso? Falou. Do nada? Aham, com nós. Como é que foi quando vocês ficaram sabendo que ele realmente tinha morrido por conta disso, desse tipo de acidente? Eu tipo, fiquei sem a... Nossa, eu fiquei arrasada, eu fiquei sem acreditar. Nesta manhã, no mesmo lugar em que Mauro morreu, na Avenida Vale do Rio Doce, em Santo Orquato, tinha um ônibus quebrado. Só que ele iria ser retirado da via, consertado e vai voltar a circular. Só que a vida, quando se perde, não tem conserto. O remédio para a dor e para a saudade ainda não foi patenteado. Não existe. Muito querido. Nasceu aqui, sua vizinhança aqui. Até fechava tudo lá, fechava naquela... Porque gostava muito do... Eu que tinha um irmão... É realmente muito triste. Uma morte tão inesperada, tão trágica como essa. Um caminho, né, que ele, professor, precisava fazer com frequência, uma vez que nossos professores são tão mal remunerados. Tem mesmo que se desdobrar para poder dar conta de uma renda melhor da aula em tantos lugares diferentes. Então, aquele era um trajeto comum para ele, mas que já despertava medo, já despertava um pouco de insegurança. Hoje cedo, o Felipe também conversou com pessoas que passam ali pelo local e um ciclista em especial compartilhou com ele o medo. O medo, o mesmo medo do professor. O medo de ser a próxima vítima por conta da imprudência alheia. Vamos ouvir. É muito perigoso. A gente desce aqui e já pega a faixa ali na frente, ali, não respeita. Sem botar que a gente tem que ir ali na frente ali. É muito perigoso à noite também. Aquele sinal lá da frente morreu. Outro rapaz lá de bicicleta, lá na frente lá, não respeita aquele sinal. O sinal fecha, passa onde, os carros, eles passam para depois eles pararem. O sinal já tinha fechado já. Mas quando você passa aqui pela Avenida Vale do Rio Doce de bicicleta indo trabalhar, por exemplo, dá muito medo por conta dos caminhões? Por quê? Esse trecho aqui é perigoso, porque do jeito que ele desce lá, ele vem em alta velocidade. Não estão parando, não estão respeitando, não é aquela faixa ali que está meio apagada também lá, pode ver lá. Quer dizer, do jeito que eles descem ali, já vem chutado. É com certeza um acidente que poderia ter sido evitado se uma fiscalização tivesse sido realizada, se um cuidado tivesse sido feito por parte de quem colocou esse produto, esse material, a bobina, nessa carroceria. Tudo amarrado com plástico, como o próprio familiar do professor chegou no local, avaliou aquela amarração inadequada, se revoltou com razão, se emocionou com toda a tristeza necessária para quem tinha acabado de perder um familiar sem esperar uma perda tão trágica. Essa sonora também emocionou muitas pessoas e a gente vai ouvir agora. Como que vai ficar minha família agora? Como? Como que vai ficar minha família? O que eu vou falar para minha tia, brother? Meu primo, eu ligo direto para o irmão desse cara. O que eu vou falar para o meu tio, cara? É o idoso. Cara, meu primo é um cara astuto, pilota há muito tempo. É um cara que tem manha, é um cara que sabe de rua, manja. Olha aí, cara. Estava indo para algum compromisso? Não me enche, ele é professor. Vítima duas vezes no Brasil, né? Professor, igual policial, vítima três. O senhor está vendo aí que estava amarrado com plástico? Cara, amarrado com plástico. Sabe o que vai acontecer? Ele foi preso, mas ele foi liberado antes da polícia. A polícia vai responder mais processos que o... Mauro Celso Azevedo Guimarães, brother. Mais uma vítima da política do Brasil. Passou ele direto. Não imaginava que era seu... Pô, podia ter sido eu. Mota igual a minha. Acabei de chegar ali, estacionei. Quando você chegou aqui, você tinha um primo que ia. Não, me avisaram lá em casa. Meu outro primo de São Paulo que está aqui, que também é motoqueiro, falou, rapaz, aí, mano, está morto. Podia ter sido qualquer um de nós. Foi o Mauro, mas podia ter sido qualquer pessoa que passa por aquele local. O ciclista que conversou com o Felipe, esse primo que falou que passa ali com frequência, qualquer pessoa. Ele estava naquele local, aconteceu o acidente e uma família agora segue destruída porque a dor da perda, a dor da saudade, ela, como o próprio Felipe disse, não tem remédio que cura. A gente continua aqui, daqui a pouco atualizando vocês com informações em relação à investigação desse caso. Eu volto com vocês. Valeu, Tainá, obrigado pelas informações. E olha só, a situação da carreta era completamente irregular. A gente tem imagem aqui da amarração dessa carreta. Coloca aqui para a gente, ó. Aqui, nessa imagem aqui, a gente tem aqui uma simulação. Na número 1, a gente tem uma bobina cheia e a amarração, né? Isso daqui é como deveria ser, de acordo com a regra. Então, nessa imagem aqui de baixo, no número 1, a gente tem a bobina cheia com duas amarrações, essa amarela, e dentro dela, que corta aqui dentro da bobina, a gente tem uma amarração vermelha. No número 2, que é a situação das bobinas, que elas estavam vazias, Ingrid, você aí de casa também, a gente tem duas amarrações aqui por dentro, duas amarrações por cima da bobina e uma aqui dentro da bobina. Essa aqui é de acordo com a resolução que deveria ser. E logo aqui a gente vê, na carreta, que, de acordo com a Polícia Civil, havia oito bobinas, três estavam amarradas. E mesmo assim, nessas três, todas estavam irregulares, só estavam amarradas por fora. A amarração só estava aqui por fora, nem circulava dentro aqui do cilindro. Ou seja, tinham oito, três estavam amarradas de forma irregular e o restante, então, você está querendo dizer que estavam soltas. Estavam soltas. A própria polícia confirmou isso. Confirmou isso. Ou seja, eu vou pedir, inclusive, para rodar imagens novamente do acidente. Por favor, Rogério, roda aqui a imagem do acidente. Depois de toda a explicação que o Jorge deu, é possível, depois do que foi explicado aí, dizer que não foi um acidente. Foi uma tragédia anunciada. Foi uma tragédia anunciada. A própria Tainá, ela confirmou isso no vivo. Poderia ter sido, foi o Mauro, foi o professor, infelizmente, um trabalhador que deixou dois filhos, mas poderia ter sido com qualquer um de nós. Poderia, foi com um motociclista, com um professor que estava de moto, mas poderia ter sido comigo, com você, com qualquer pessoa que passe ali. Um ciclista, um motorista, quer dizer, uma imagem forte, uma imagem grave e que não tem volta. Hoje, a gente está aí acompanhando o velório de um professor que trabalhava em três turnos, fazia esse trajeto com frequência e deixa dois filhos, uma família, os amigos. E a gente acompanhou aí durante a entrevista, a matéria do Felipe também, que ele já estava prevendo, né, Jorge? Você que editou a reportagem, a aluna contou que ele já estava inseguro de fazer esse trajeto, né? Pois é, essa é uma informação nova, né, que a aluna deu essa entrevista, disse que durante uma aula, ele, do nada, ele falou sobre esse medo de andar de moto e disse que seria a última aula que ele estava dando para aquela turma. Então, a gente ouviu ali, o Felipe fez a reportagem, ouviu a aluna que estava sentada, ela estava até muito nervosa durante essa entrevista e falou que seria o último momento, seria a última aula que ele estava dando para aquela turma. Interessante ali ver, né, ouviu outros alunos, mas aquela aluna estava ali... O pressentimento do professor, né? O pressentimento do professor. Que coisa triste. E você falou aí sobre essa amarração, o primo dele estava segurando ali uma corrente, uma corrente não, um pedaço de plástico que também estava amarrado ali naquelas bobinas. Então, a Polícia Civil, isso que a gente está vendo ali, de plástico, as três bobinas que estavam amarradas de forma irregular estavam com esse produto aí amarrado também. Então, quer dizer, mais um problema. É preciso agir, porque tragédias assim, anunciadas dessa forma, gente, precisa ter um fim.